Ah, aquela do dançar... Não, mas da parte do braço eu não tô conseguindo... Eu achei que a gente fez... É, parece que é fácil, mas não é. Porque o meu forte é ginástica, né? Não é, tipo, coreô mesmo, entendeu? É o meu. Alô? Sim? Pode falar. Tudo bem sim, e vocês? Aí depois faz assim... Não, mas a parte mais difícil... É... Não, é só puxar, eu acho, né? Não, mas a parte do pé você conseguiu? A parte do pé você conseguiu? Mas... Tá bem, tá bem. Muito obrigada. Ei, Jessie. Tá tudo bem? Oi, Gi. Era o pessoal do intercâmbio. Eu passei, Gi. Na prova do meu intercâmbio no Canadá. Ai, que incrível, Jessie. Mas... Peraí. Se você passou, era pra você estar feliz. Por que você tá triste? Porque eu vou ter que me mudar pro Canadá amanhã, Gi. Amanhã? Como assim? Mas e os seus personagens na Lucas Tom? Ou o seu trabalho aqui? E o Lucas? Não sei, Gi. Eu não sei. Eu tô muito confusa. Amiga, quem é a cara dela? Ela falou que vai embora. Eu acho que ela tá meio chateada, não? É. Não sei. Vamos lá. Gente, o que clima de enterro é esse aqui? A Jessie passou pra intercâmbio no Canadá. Que bom, amiga. Eu sei como é que você tava esperando por isso. Mas... E o Lucas? E o canal da Lucas Tom? Você tem vários personagens. Pois é, gente. Se a Jessie se mudar pro Canadá, pro intercâmbio, ela vai ter que sair do canal. Caramba! A gente achando que ia ser mais um dia comum de trabalho e recebe uma notícia bomba dessa. Eu tô com pena do Lucas. Ele nem sonha que isso vai acontecer com ele. Bom dia! Bora trabalhar, meu povo! Vamos começar gravando um episódio dos Aventureiros! É! É! Animação, galera! Cadê? Tadinho. Nossa! Que cara de enterro, hein, gente? O que aconteceu? Gravar os Aventureiros é tão divertido! Muita gente queria estar no lugar de vocês, hein? Oi, irmão. A gente vai deixar você e a Jessie sozinhos. É, vocês têm muito o que conversar. E aí, Jessie? O que que tá pegando? É... Você lembra que o meu maior sonho? era passar no intercâmbio no Canadá? Claro! Você, inclusive, fez uma prova, né, pra passar nesse intercâmbio esse ano. Ah, já entendi tudo. Você não passou. Calma, Jess, não fica triste. Ano que vem você tenta de novo. Não. É o contrário. Eu passei. Então... Por que você tá triste? Porque agora que eu passei no intercâmbio, eu vou ter que me mudar pro Canadá amanhã. Como assim? Gente, a Jess contou. E o que o Lucas falou? Ai, eu não tô conseguindo ouvir. Sai! Ai! Oi, Nhi! Deixa eu ouvir, eu não tô... Vem, Lucas, senta aqui. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Muito boa essa atroslagem, hein, Jess? Cadê as câmeras? Cadê? Cadê as câmeras? Vocês não vão conseguir me enganar. É sério, Lucas? Jess, a gente tem que gravar os aventureiros. Vai lá virar aventureira rosa. Primeira cena é com você. E aí? E aí? Você tá falando sério mesmo? Uhum. E eu não sei o que fazer. Você estudou tanto pra passar nesse intercâmbio? É a chance da minha vida, Lucas. Mas eu não quero deixar você, nem os nossos amigos, nem os nossos fãs. Calma. Todo mundo que te ama vai entender que isso é pro seu bem e pro seu futuro. E você? Vai entender? Olha o teu olhar, acelera o coração, por tanto tempo te esperei. Meu mundo já mudou, com você perto de mim, estou vivendo o sonho que eu sonhei. Meu mundo já mudou, com você perto de mim, estou vivendo o sonho que eu sonhei. Se o seu sonho é ser uma aventureira, basta acreditar. Venham para a minha barraca de doces! Laranja imuniza com a vitamina C. Tá bem, mas cuida bem desse bolo, viu? Eu sabia que você não ia esquecer! Uhul! 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 Eu não vou parar de pensar em você um só minuto. Finalmente apareceu, né? Eu sou a Aventureira Rosa e eu tenho a força! Oi! Oi, Lucas! Gostou do meu novo cabelo? Eu sou a Aventureira Rosa e eu tenho a força! Eu doua passagem! Eu sou a Draenção! Eu sou a Aventureira Rosa e minha amizade! E eu sou a Ana C. Eu sou a Aventureira Rosa e Aventureira. Muito bonito, né? A gente tava vendo se a porta tinha cupim Ei, Jess, promete que vai aparecer às vezes? Claro, eu prometo que quando eu entrar de férias no meu intercâmbio, eu vou voltar aqui Ei, pessoal de casa, não esqueçam de mim! Eu sei que o pessoal de casa só quer o seu melhor, Jessi E se o intercâmbio no Canadá é o melhor pra você? Eu sei que o pessoal de casa vai sempre te apoiar Mas continua postando fotos nas suas redes sociais, hein? Eu quero acompanhar toda a sua viagem Obrigada, pessoal! Dá notícia, hein? Assim que chegar lá, me liga, tá bom? Ah, eu posso fazer um pedido se não for abusar? Pode falar Vocês vão precisar de uma nova atriz pra fazer as minhas personagens, certo? Hum... Eu não tinha pensado nisso É verdade Então... Deixa o pessoal de casa escolher essa nova atriz Os nossos fãs são muito importantes pra mim Ah, você é muito fofinha! É sim! Oh! Você aí de casa, muito obrigada por terem me acolhido tão bem aqui na Lucas Tum Eu amo vocês! Nossa! Parece que a gente tá numa despedida do Big Brother Ei, pessoal! Vocês ouviram o que a Jessie disse? Nós precisamos encontrar uma nova atriz para fazer os personagens dela Ela pediu pra gente deixar o pessoal de casa escolher essa nova atriz, mas como vai ser isso? Eu acho que eu sei como pode resolver isso Mas eu preciso fazer um telefonema primeiro O que será que ele vai fazer? Eu não sei Mas vamos confiar no Lucas Alô? Oi! Eu queria falar com a assessoria de imprensa Meu nome é Lucas Neto Ah, aham, tá aqui Tato me esquecendo Bom... Eu quero abrir um concurso Para encontrar a nova atriz do canal da Lucas Tum Eu falei que ia te falar de início, né? Exatamente! Pode colocar esse anúncio Em todos os sites, revistas, jornais Pode divulgar Isso! Aham, tá aqui Tato me esquecendo Obrigado! Gente, cadê o Lucas? Ele tá demorando muito! E aí, pessoal? Tem uma novidade pra vocês. O quê? Está aberto o concurso pra nova atriz do canal Lucas Tum! E como isso vai funcionar? É o seguinte... Eu pedi pra minha assessoria colocar na internet um anúncio dizendo que a gente abriu vaga pra uma nova atriz no canal da Lucas Tum! E todo mundo, todo mundo, todo mundo vai poder se inscrever? Exatamente! E o pessoal de casa que vai escolher, através de uma votação, qual vai ser a nova atriz do canal da Lucas Tum! Que ótima ideia! Depois de amanhã, vocês aí de casa vão descobrir como vão poder escolher a nova atriz aqui do canal Lucas Tum! Os aventureiros vão precisar de uma aventureira rosa, né? Que boa ideia, irmão! Que boa ideia! Que boa ideia! Que mais! Não, não, não! Não, não, não! Nem, não! Nem, não! Quem é? Alô? Muito legal! Quem é, Lucas? Conta pra gente! Tá! Vamos olhar! Olhar o quê, Lucas? Então, logo, que eu vou morrer de curiosidade aqui! Aham! Tá bem? Beleza! Tá, tchau, tchau! Que incrível! Calma, Lucas! Calma! Pessoal, já temos três candidatas para a nova atriz do canal Lucas Tum! E já tem fotos delas? Sim! Elas já se candidataram e elas vão participar do concurso para a nova atriz do canal! As fotos delas estão lá no meu computador. Bora lá ver! Vamos, vamos, vamos! Bom, pessoal, vamos ver quais são as candidatas que já se inscreveram para o concurso da nova atriz do canal da Lucas Tum! Hum, peraí... Aqui! Então, são essas as meninas que já se inscreveram para o concurso de nova atriz da Lucas Tum? Exatamente! E alguma dessas três meninas vai ser a nova Jessie aqui do canal! Atenção, você aí de casa! Se você quer saber mais informações sobre esse concurso de nova atriz da Lucas Tum, é só correr lá no Instagram da Lucas Tum! Lá tem todas as informações sobre as participantes do concurso! E aí, pessoal, qual vocês preferiram? Hum, essa aqui! Essa não é! Essa? Não sei! Essa não é! Não, essa! Não, acho que é essa aqui! É, ela! Ah, ela! Ah, ela! Eu gostei muito dessa aqui! Essa? Ah, não! Isso aí é muito difícil de escolher! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer